Fala pessoal, tudo bem? Aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje, top 5 dicas que você aí que tá jogando álbum e quer ir pras estradas avalonianas, precisa saber. Se você quer saber todas as dicas, assiste até o final. Lembrando que esse canal aqui sempre vai ter muito conteúdo de álbum. Vai ter diversas dicas sobre diversos temas, diversas partes do jogo. PVP, PVE, coleta, tudo isso. Então não esquece, se inscreve aqui no canal e se esse vídeo te ajudar, você também deixa o like, beleza? Hoje a gente vai começar com algumas dicas aqui. Dicas que eu considero fundamentais, tá? Não é um ranking de top, ah, essa aqui é a melhor, a segunda é a... Não, é apenas dicas, não tem um ranqueamento pra elas. São dicas que eu considero boas, fechou? Segue no meu Instagram também, sou bem ativo por lá, arroba alforgama. E vamos direto pro ponto aqui. Rapaziada, primeira dica que eu considero a mais importante pra você planejar antes de você ir pra Avalon. Esse vídeo aqui é principalmente pra quem vai pra Avalon sozinho, porque você ir em grupo é uma coisa, você ir sozinho é outra completamente diferente. A primeira é justamente a montaria que você vai usar. Por quê? Tem diversas situações onde você ir na Avalon. E é sempre quando você mais precisa que isso vai acontecer. Por exemplo, eu estou com o Javali. O Javali, ele carrega mais peso, certo? Ele tem a possibilidade de carregar muito mais peso. Então, se eu venho coletar aqui, eu posso levar muito, muito, muita coleta embora comigo, né? Pra cidade quando eu voltar. Só que ele não é tão rápido em caso de perseguições. Então, ele tem suas vantagens. Com ele eu posso carregar mais peso, porém eu sou mais lento. Então, a outra vertente que eu tenho pra vocês é com vocês virem com a montaria do viado ou com o alce, que vocês têm mais velocidade. Então, pra fugir é melhor. Porém, vocês têm menos vida. Ou seja, se de repente você tá com o viado T4 e o cara te lança um veneno, pode ser que ele te derrube só com o veneno. Se for um veneno T8, de repente aí. Ou se ele te der um hit, um hit e um veneno T8. Pode ser que você caia. Porém, você é mais rápido, de fato, não tem como discutir. Só que você também carrega menos peso. Então, por exemplo, vamos supor que o meu Javali aqui, ele tem uma... é tudo número teórico, tá? Ele tem capacidade pra carregar uma quantidade de coleta equivalente a 4M. Com o viado, você não vai ter essa possibilidade. A possibilidade vai ser, por exemplo, de você carregar 1M. Apenas. Isso com torta ativada e tudo mais, 100% bufado. Você com a bolsa da coleta, você com tudo, contando tudo. Então, essa é a primeira dica. Você tem que pensar muito bem. Se você quer passar mais tempo em Ávalo, você já não tem tanto medo assim. Você quer ir coletar bastante e tudo mais. Você que já manja, já tem umas coletas zupadas aí. É importante você avaliar. Eu sempre costumo vir de Javali, tá? Raramente eu chego a vir de viado ou alce. Já teve vez de eu vir sim. Mas, geralmente, eu uso o Javali como a montaria padrão pra vir pra cá. Ele é mais lento, só que ele também não é tão mais lento assim. Mas ele é mais lento. Só que ele carrega mais peso, ele tem mais vida. Enfim, ajuda bastante. Eu gosto bastante do Javali. Segunda dica muito importante. Essa eu considero muito importante. Que é, às vezes, você pode estar entrando aí em Ávalo pelos mapas amarelos da vida. Pelos mapas azuis. Ou seja, você entra aqui por... Eu, por exemplo, que tô em Linhurst. Eu vou lá e entro pro Yelwood. Entro ali por Stagborn. Então, o que acontece? Você, às vezes, tá entrando pelos piores lugares. Você pode falar, pô, eu tô entrando, mas... Pô, não dá muito tempo e eu morro. Os caras começam a vir atrás de mim. Porque você tá entrando pelo mapa do continente. Você entrar na Black pelo mapa do continente não é uma boa ideia. Se você quer entrar pra coletar e ficar um bom tempo. Se você quer entrar pra gankar, aí sim eu recomendo você entrar pelo continente. Caso contrário, não recomendo. Porque esses portais aqui, por mais que eles tenham cooldown, os azuis têm um cooldown maior do que os verdes. E também tem entradas maiores. No verde entra dois por vez. Nos azuis entram sete. Só que, rapaziada, pensa comigo. Aqui no mapa do continente, principalmente em mapa amarelo, mapa azul, tem muita gente. Muita gente pelo mapa. Então, a chance desse mapa azul aqui com sete cargas exonar muita gente é muito grande. A maioria das vezes que eu cheguei a entrar na Avalon por mapas amarelos, sempre deu ruim. Ou já era perseguido logo de cara nos primeiros mapas, nos dois primeiros mapas. Ou via a gente morrendo, era sempre assim. Então, eu recomendo. Quer coletar por mais tempo? Quer ir por um local mais seguro? Vai pela Black. É simples. Qual Black? Não importa. Qual Black você tem conexão aí? Você está pelos mapas de Bridgewatch? Tanto faz. Você zona Black. Pode escolher entrar pelo mapa do próprio portal. No próprio mapa do portal vai ter, geralmente, algum mapa pra Avalon. Ou você pode querer subir mais, entrar por outro. Garantir que você vai pra um local mais vazio ainda. Isso tá a seu critério. Mas já garanto que você entrar no mapa da Black aqui, o inicial de portal mesmo, é bem mais seguro do que por um portal amarelo ou azul. Ou vermelho aqui do continente. Geral, no continente. É mais perigoso. Só que fique bem atento. Muitas vezes você pode entrar pelo mapa da Black e falar, ufa, tá safe aqui. Tá longe. A chance de uma pessoa cair aqui é mais difícil. Calma. Os portais de Avalon, eles sempre são malucos. Eles sentam em um... Você entra pela Black. Só que aí, na hora que você entra pela Black, vamos supor que esse mapa aqui, ele desse um mapa azul. Que pode acontecer. Pode acontecer de você entrar na Avalon pelo portal da Black. Você entrar no mapa de Avalon e nesse mapa de Avalon que você tiver, tem um portal que dá pra um mapa azul, um mapa amarelo, um mapa do continente. Então, é importante você olhar isso também. Entrou no mapa, mesmo que seja pela Black, dá uma olhadinha. Porque se tiver mapa azul, tiver mapa amarelo, não é bom você ficar nele, tá? Então, você sai, volta pra Black, zona pra outro mapa e entra em outro portal. Ou você pode, a partir do mapa de Avalon e zonando por outros portais. Mas eu não recomendo, eu recomendo que você saia e vai tentar zonar outro portal na Black. Terceira dica muito importante aí pra você que tá começando a entrar em Avalon, começando a coletar em Avalon. Evita, evita mesmo de andar nas estradas, tá? Deixa pra andar nas estradas se não tiver jeito. Por exemplo, você zonou por esse portal e você vai vir pra esse daqui. Sei lá, ou por exemplo, se você tá nesse portal e ao invés de ter tantas opções, só tivesse esse. Sei lá. Aí, geralmente, você até pode andar na estrada porque você ganha velocidade, né? Você andando ali na estrada, você ganha uma velocidade a mais. Quando você pisa naquele chão que é a parte que é tipo um cristal, você ganha uma velocidade. Mas vamos supor que você tá andando aqui pela estrada e você encontra um grupo, todo mundo de garra. Cara, é muito perigoso e depois é muito difícil de você fugir, tá? Muito difícil. Não é impossível já fugir várias vezes, mas fica difícil. Você pode ficar nervoso porque você vai tá correndo aqui e os garras vão ser muito mais rápidos que vocês. Pô, do mesmo jeito que você pisa no cristal e fica mais rápido, eles também ficam. Então, a chance de você dar de cara com players é maior, tá? Então, eu recomendo você andar pelo mapa. Vai pelo canto. Ah, mas Alva, eu vou ter que dar a maior volta aqui, ó. Ninguém vem muito por aqui. Olha que volta que eu vou dar pra sair aqui, pra zonar pra cá. Que rolê é esse? É mais seguro. Eu tô falando isso, recomendando isso pra vocês que principalmente ou estão começando a jogar agora ou não manjam muito de Avalon, às vezes tem medo de ir sozinho porque eu tinha muito medo de entrar aqui sozinho antes. Hoje em dia é mais tranquilo. Então, assim, faz isso que eu tô falando pra vocês. Vão com cautela pelas laterais, evita sair andando pela estrada sem necessidade, tá bom? Vai ser melhor pra vocês aí até vocês terem mais confiança, ter mais domínio e tudo mais. Quarta dica muito importante também é tenha no mínimo uma coleta tier 6. O ideal é que você tenha mais de uma coleta tier 6. No mínimo tenha uma coleta tier 6. Ah, o porquê eu tenho que ter no mínimo uma coleta tier 6? Eu, por exemplo, aqui estou com a roupa de coletor de pelego tier 6. Por quê? Se você falar pra mim que você vai vir pra Avalon pra coletar tier 5, não faz muito sentido, tá? A menos que seja um boss, coisas do tipo. Porque aí o boss ele proporciona uma quantidade maior do tier 5. Às vezes você mata um boss e ele tem duzentos e poucos de spec. Aí é outro quesito. Só que se você vir pra cá pra coletar tier 5 normal, achar pedra tier 5 normal, achar um mobzinho tier 5 normal, não vai compensar. Se for pra você coletar tier 5, eu recomendo que você fique na black, tá? Deixa pra vir pra Avalon pra coletar quando tiver no mínimo tier 6. Porque nos mapas das blacks, achar níveis tier 6, tier 7 e tier 8 é mais difícil do que em Avalon. Acredite em mim, achar tier 6, 7, 8 em Avalon é muito mais tranquilo. Eu já cansei de achar pedra tier 7, fuu, 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 fuu aqui. Já achei, gente. Pedra tier 7, 2. A pedra tava enorme, intacta, intacta, zerada. Mas me deu muita grana aquela pedra. Se não me engano, ela tava com spec de 72, se não me engano, 72 por 72. E eu que já tinha T8 em coleta de pedra, cara, me deu tipo cento e poucas pedras. Tier 7, cantamento 2. Então assim, deu uma grana deliciosa. Então assim, se você só coleta tier 5, eu não recomendo que você venha pra cá. Vem pra cá a partir da coleta tier 6, vai compensar mais. Você acha muito mais coleta tier 6, tier 7 e tier 8 aqui. Beleza? Então tenha no mínimo uma coleta tier 6. Mas se você tiver mais de uma coleta tier 6, é muito bom também. E você pode vir aí com as suas armas de coleta, tudo fuu. Se você achar uma pedra 7, você pega. Se você achar um pelego 8, você pega. Um urso, você vai lá e mata e pega. Se você achar um linho tier 6, você pega também. Então é muito bom. Fim, não menos importante. Não esqueça do 7 de skip, pessoal. Por favor, o 7 de skip é muito importante. O 7 de skip é a roupa que te ajuda a fugir. De certa forma, a maioria da roupa do coletor, como ela não tem nenhuma, geralmente nenhuma habilidade ofensiva ou muito defensiva, ela já é uma roupa de skip basicamente. Então aqui a gente tem essa skill, que é a purificação. Que se caso você tome algum stun, você consegue usar ela instantaneamente e consegue perder o stun. O stun é removido de você. O peito, ele te deixa invisível por 8 segundos, tá? Vou dar algumas dicas aqui de como eu já consegui fugir de alguns ganks. Você fica invisível por 8 segundos se você não ficar invisível e se afastar. Se você ficar invisível em um certo ponto e você se afastar muito desse ponto, você perde sua invisibilidade. E isso é um erro muito grande que eu já vi as pessoas cometendo. Elas ficam com tanto medo na hora do gank que ela fica invisível e continua correndo. Só que aí ela perde a invisibilidade dela tipo em 2 segundos. Então acaba que não adiantou de nada. E geralmente toda bota de coleta tem habilidade roxa, que geralmente ou aumenta a velocidade se você tomar hit, ou tem algum tipo de habilidade diferente. A do coletor de pelego, por exemplo, é corre de seus inimigos aumentando sua velocidade máxima em 70% e a minha carga máxima em 200% por 10 segundos e me deixa invisível pra monstro. Ou seja, eu uso ela e se eu passar do lado de um bando de monstro e tudo mais, eles não vão me atacar e vão atacar o pessoal que estiver vindo atrás de mim. Beleza? Então é uma bota muito boa. De arma, eu sempre trago o Bilabilu, Bilaminado no caso. O Q dele dá um dash. Lembrando aqui pessoal que além da arma de fuga, no caso Bilaminado, você também precisa levar sua arma pra matar os mobs. Seja qual coleta você fizer, seja mob de pedra, de pelego, de minério, não importa. Em Avalon tem muitos mobs, então além da arma de fuga, que é o Bilaminado, você também precisa levar uma arma que você utilize pra matar os mobs. Fechou? O W, eu aumento a minha velocidade de movimento por uns segundos e o meu E, ele dá um salto, né? Ele dá um salto relativamente longo, né? Então você consegue dar uma fuga aí. Aqui eu sempre trago também poção de invisibilidade, tá? Você pode trazer veneno aqui, mas é bom andar com poção de invisibilidade. Ela também me deixa invisível, olha só, por até 7 segundos, tá? Então é muito bom, de repente você pode começar usando ela mesma. E vamos lá, o que acontece é que as pessoas acabam errando. Então, beleza, eu tô aqui fugindo muito, tô em choque, usei a invisibilidade. Continuei fugindo. Olha só, já deu 2 segundos e eu andei daqui, aqui acabou a invisibilidade, rapaziada. Porque o pessoal faz esse erro de sair andando. Gente, não. A invisibilidade, ela é pra você ficar invisível no local e pensar por onde você pode fugir. Não adianta você só continuar em linha reta, você tem que olhar e analisar. Mano, por onde que eu posso correr? Eu já cansei de fugir de gank assim. Já fugi umas 3, 4 vezes. Meu, eu lembro uma que foi homérica, foi incrível. Eu acho que tinha uns 5 caras atrás de mim de um jeito incrível. Eu simplesmente, nessa hora você tem que ser frio. Eu simplesmente fiquei invisível e fiquei assim no lugar, no local. O problema não é você andar, o problema é você se afastar de onde você utilizou a sua invisibilidade. Eu fiquei, meu, acho que até uns 7 segundos assim pensando por onde que eu posso ir. Analisei, porque enquanto isso, o pessoal que tá te perseguindo, ele já tá acostumado com a pessoa ficar desesperada, usar a visibilidade de qualquer jeito. E aí eles, pô, não tem trabalho nenhum. Eu tô correndo pra cá, usei a invisibilidade, continuei correndo pra lá. Eles já sabem que eu tô indo pra lá. Ou às vezes se eu voltar, eu não vou conseguir voltar muito. Só que geralmente, quando você usa a invisibilidade total, ou quase total, eles não ficam 8 segundos parados. Eles ficam tensos, eles ficam também pensando, meu, será que ele foi pra cá? Será que ele foi pra lá? Então essa é a hora, se você ver que a galera tá vindo toda pra cá, usei a invisibilidade. Tô aqui, ó, pensa, pensa, pensa. Nesse meio tempo, ó, você consegue acompanhar ali em cima. Você viu que os caras já andou muito pra lá? Meu filho, aí você mete marcha pra cá, corre muito, muito, muito. E se caso eles te desmontaram, você continua correndo até sua montaria voltar e, ó, monta e vaza, tá? É muito importante. Como eu falo, foi desmontado? Se você puder, usa primeiro a sua poção de invisibilidade, tá? Às vezes a poção, ela falha, porque às vezes os caras podem te usar ao usar algum tipo de veneno em você. Então, isso foi bug na época comigo, mas já aconteceu, tá? Só que no caso de a poção falhar aí, ou não ser o suficiente, você tem a invisibilidade do seu casaco, fechou? E aí você faz isso que eu falei. Fique invisível no local, dá aquela segurada, tem que ser sangue frio nessa hora. Vê por onde eles estão mais propensos pra ir, se é pra cá, se é pra lá, se é pra cima, se é pra baixo. E a partir disso, você ligue, vai maluco e vai embora. Bom, espero que essas cinco dicas tenham ajudado vocês. Como eu falo, se você é novo aqui pelo meu canal, se você é novo no Mundo de Álvaro, se inscreve no canal que você não vai querer perder. Vai ter muito conteúdo aqui. Três vídeos por semana pra ajudar vocês, tá? Segunda, quarta e sexta, pra ajudar vocês aí no que eu puder, no que eu achar necessário, no que eu achar melhor, tá? Inclusive, também deixem comentários aqui de que tipos de vídeo vocês gostariam de ver aqui. Uau, fala mais sobre tal coisa que se eu soubesse, eu tiver o mínimo de entendimento, eu vou trazer aqui pra vocês com certeza, beleza? Não esquece, chegou até aqui, avalie o vídeo, esse vídeo te ajudou. Essas dicas te ajudaram de alguma forma. Deixa seu like, que é a forma que você pode me ajudar de graça. Totalmente de graça, vai me ajudar demais, beleza? Se inscreve no canal, me segue no meu Instagram também, é roboforgama e é nóis. Tamo junto, valeu? Falou!